Vou fazer o teste. Chegou o condutor, o que deu o maquinista. Trinta e cinquenta e um, com trinta e oito e quatro na traseira. Vai equipar. Olha o barulhinho, olha. Olha que barulho maneiro, olha. Olha, filmou. Teste de portas. Vai dar uma frente. Buzina. Confirmado. Pode abrir as portas e dar destino. Pronto. Aí saiu um da onde. Agora é feito. Tá perigo.